Henrique arrumando o cabelão da amiguinha, aqui tá um arraso, esse produto é um bafo, Daniele. Henrique dando uns retoques no cabelo da amiguinha, maravilhoso, entendeu? Esse é só um dos cabelos, né amiga? Tem vários. Tem vários, é bafo. Gente, a Niele prepara tanta surpresa pra vocês que até nossa amiguinha loira vai ter. Mariah, Mariah, I love you, Mariah, 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 você veio pro Brasil, Mariah, não volte comigo, por favor, eu te amo, ai, eu não sei se você for sozinha. Mariah, que look bafo é esse? Os seguidores com o produto Daniele? Ainda não, é segredo, calma, 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 vou contar no final. Aqui na maquiagem nada para. Olha só, equipe grande, babado, fazendo a mudança, amiguinha lá, ó. E ali estão os produtos de costa, tá vendo? De costa, vocês ainda não vão, eu tô tentando revelar, não tá? Não, 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 não. Chegando o momento mais esperado, o momento que nós vamos revelar qual produto Daniele. Vocês vão amar, é um bafo. Vamos revelar agora. Agora, gente, sabe o que a Niele vai lançar? Lançar não, relançar, meu amor, a Niele gol de chocolate, quem lembra? A hidratação intensa. Ainda tem a bomba. A bomba é um bafo. É o seguinte, quando eu conheci a galera da Niele, eu contei para eles que meu vício da adolescência era fazer a hidratação de chocolate. E eu falei tanto para eles que eu sentia falta de hidratante com chocolate, porque eu tinha acabado, que eles voltaram com a linha de chocolate só para mim. Daí eles fizeram e me chamaram para ser garota propagando, porque eu sou a maior amante de todas do produto. E quando o produto chegou lá em casa semana passada, chegou lá em casa semana passada, eu fui lavar meu cabelo para o Criança Esperança e minha mãe falou, nossa, mas ainda tem isso? Você amava quando você era mais nova? Aí eu falei, amor. Falei, mãe, não ainda tem. Eles estão relançando por minha causa. E eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Eu só tenho a agradecer. E é um bafo. Agradeço a Aniele, que teve tanto carinho comigo. A vocês agora, gente, tá cheiroso. O cheiro é maravilhoso. Dá pra te comer. E agora tem a bomba de hidratação que nunca teve antes. É intensa. Você coloca a bombinha. Em três minutinhos você tá maravilhosa. Gente, dá vontade de comer. E o cheiro, amiga, é muito bom. Meu Deus, é muito bafo. É importante dizer que em algumas semanas vão estar em todas as lojas de todo o Brasil. Aguardem um pouco. Uma dica. Qual a sua dica, Henrique? Durma. Tô com sono. Nossa, qual a sua dica, Renia? Ai, Aniele Gold. Vocês não vão perder. Eu e Anitta vamos estar ao vivo no Facebook. Da Aniele respondendo várias perguntinhas, hein? Ai, acabamos. Vamos pra casa dormir um pouquinho. Que amanhã tem a segunda parte do vídeo. Bom dia, galera. Eu começo meu dia assim. Feliz, animada. Porque eu acho que é a gente que escolhe a vibe do nosso dia. Então, quando a gente já começa o dia assim, a gente deixa o resto do dia incrível, meu amor. Ontem a gente acabou a campanha. Era meia-noite. Aí eu vim pra casa. Fiquei conversando com a minha mãe que eu não via há uma semana. Dei um abraço nela de uns sete minutos. Do meu irmão. A gente ficou aqui conversando no quarto, tipo, família feliz até tarde. Agora eu tô aqui com um pouquinho de sono. Mas tudo bem. Hoje a gente vai filmar a segunda parte da campanha. E eu tô bem feliz. Tá ficando tudo incrível. Chá que você tá passando isso pra mim. Entendeu? De tanto que a gente fica junta. Que eu tô aqui a pé. Mas nem parece que a gente mal descansou. Tá tudo certo comigo. É que quando as pessoas acordam mal-humoradas, eu fico, gente, para com isso. Qual é o motivo de vocês estarem com essa cara feia? Vamos rir, vamos ficar felizes. Eu não deixo, amor. Ter bad vibe do meu lado. Não deixo. Aí as pessoas estão começando a ficar assim por elas próprias. Isso é legal. Na minha equipe, não pode ter mal-humor. Não pode ficar falando mal dos outros. Ficar falando da vida dos outros. São as nossas regrinhas, assim. Aí vai perdendo pontos, assim. Conforme a pessoa vai descumprindo. São boas regras, vai. E chega de falar, né? Tem que trabalhar. Acabou. Acabou a vida boa. Gente, não dá animado. Gente, não dá. Como é que a pessoa toma? Trabalhar, gente. Não dá, não dá. Não dá. Quem é o cachorro mais lindo? Quem é? Quem é o cachorro mais bonito? Quem é? Quem é? Quem é? Jureu! E aí, mãe? Bora pra piscina. Olha só. O que tá hoje? Ninguém trabalha, não. Vamos, mãe. Pra piscina. A outra me chega de mototaxi aqui em casa. E aí? Como tá, querida? Maquiada no mototaxi, querida? Vamos lá, gente. Hoje eu passo pra vocês. Vocês são quem vem aqui nessa empresa. Eu me demito. Eu não trabalho. Então você se demita, querida. Você se demita, então, querida. Então eu me demito, tá bom, mamão? Porque eu não vou trabalhar com você. Vamos ouvir a música, eu me demito. A gente tá amando a música. Não, agora eu vou trabalhar com você. Não, agora eu vou, né? Vai nessa cabeça, né? Vai na segunda-feira, né? Eles só discutem o dia inteiro, amor. Eu tô aqui tentando fazer um vídeo lindo disso aqui, só que atrás só tem vocês brigando. Se você me coloca pra trabalhar com essas altas, eu não aguento não. É mentira, gente. Olha, gente, que campanha bafo. Tá muito inacreditável. Ai, moço, acabou comigo. E aí Valeu, né? Valeu, né? E aí Música Música